Oi gente! Oi gente, estamos bem, recuperarmos a nossa conta A conta do casal, a minha não tem mais, eu excluí ela Eu recuperei ela também, mas eu acabei excluindo E vai ficar só a conta do casal e a conta do Ian, que agora estão seguras, graças a Deus E o que a gente sofreu foi crime cibernético Que é quando eles pegam a sua conta e fazem o que querem com ela, né? E a minha conta foi hackeada por causa do meu número de telefone Era um número que eu não estava mais usando porque eu estava na Coreia Mas graças a Deus a gente recuperou E sim, vamos continuar com os vídeos aqui Vamos continuar com os vídeos aqui, agora eu estou muito, muito bem Antes eu estava mal, e eu precisava me afastar um pouco da internet Mas agora eu estou muito bem E nos próximos vídeos vai ser muito, muito bom A gente dá uma novidade pra vocês Eu espero que vocês gostem, né, do próximo vídeo E é isso que eu tenho pra falar hoje, o Ian vai falar um pouquinho também É difícil para mim enviar vídeos com frequência porque tenho trabalho muito ultimamente Mas de vez em quando envio vídeos com minha esposa Ok? Ok Ainda vamos continuar com os vídeos no canal Fazer isso e muito bom Eu me sinto feliz por gravar vídeo com minha esposa E mostrar um pouco da Coreia e do nosso dia a dia Gente, eu vi todos os comentários de muita pessoa Ah, a Luna não desiste e tal Eu não vou desistir porque eu vi que tem pessoas boas E que adoram a gente Gente, eu sou muito nova pra muita coisa que tá acontecendo, né? E eu vejo muitos comentários ruins Muitas coisas pesadas contra mim Mas eu acho que eu não vou desistir agora Eu gosto e vou continuar o canal E vou continuar com a página do Instagram do Casar Minha da Letei Eu não preciso da minha conta Então, gente, eu faço isso por amor Não é nem um dinheiro nem nada É por amor mesmo, sabe? Por gostar de gravar vídeos e tal Mas Eu tô fazendo esse vídeo pra dizer pra vocês que a gente vai continuar E no próximo vídeo, vocês vão ver a gente em outro país da Ásia Onde? 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 Qual o próximo país que a gente vai? Eu espero que vocês coloquem aqui nos comentários Qual o país que a gente vai visitar no próximo vídeo Eu tô bem ansiosa pra conhecer esse país E vamos ver, né? A gente vai mostrar na próxima semana Então esperem o vídeo da gente em outro país E aí, tá ansioso? Outro país? Pouco sim É a primeira vez do Ian E é a minha primeira vez também nesse país E ele é um país da Ásia Eu quero ver quem que vai acertar Então, gente Quem souber qual é o nome do país Deixa aqui nos comentários Que eu vou ver E vou dar umas dicas pra vocês também Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado E tenham entendido a gente também Por ter sumido um pouco daqui Acho que foi um momento pra gente se reencontrar Da gente ficar mais calmo Da gente ficar mais leve, né? Porque não foi fácil do que a gente passou Mas graças a Deus a gente tá bem agora E a gente vai continuar assim com o nosso trabalho Então esse foi o vídeo de hoje Até o próximo vídeo, gente 3, 2, 1 E alô E alô E a gente vai continuar com o nosso trabalho E a gente vai continuar com o nosso trabalho E a gente vai continuar com o nosso trabalho E a gente vai continuar com o nosso trabalho